Bom amigos, você que tá ouvindo essa gravação agora, essa música, eu, meu cunhado e Josimar fizemos em homenagem ao açougue de Onísio, que come nota redonda, Rio de Janeiro, Brasil Vamos lá, solta o som As palmas, vamos lá, vem pra liga gente 3, 3, 4, 6, 8, 6, 7 Esse é o que ele pone E o cliente não esquece 3, 3, 4, 6, 9, 8, 6, 7 Esse é o que ele pone E o cliente não esquece Você pode ter Qualidade é total Com o Júlio, bom Pedro Sua carne vai legal É o Alexandre A Elra, Daniel Gabriel, Gabriel comando caixa Oswaldo sensacional Vamos lá 3, 3, 4, 6, 9, 8, 6, 7 Esse é o que ele pone E o cliente não esquece 3, 3, 4, 6, 9, 8, 6, 7 Esse é o que ele pone E o cliente não esquece Você pode crer Você pode crer Você pode crer Qualidade é total Com o Júlio ou a carne Sua carne vai legal E tem o Alexandre Rafael e Daniel Gabriel fica no caixa Oswaldo sensacional 3, 3, 3, 3, 4, 6, 9, 8, 6, 7 Esse é o que ele pone E o cliente não esquece Hashtag Venha ser feliz Eu sou o Júlio Liso E abraço A Júlio e Josimar É nóis, moleque!